O resultado das amostras enviadas pela Fiocruz a Manaus apontam aí três novas variantes do coronavírus em Rondônia. O resultado foi divulgado pela equipe médica do Estado, junto com o governador Marcos Rocha. Há dias, a Fundação Oswaldo Cruz em Rondônia havia enviado amostras a Fiocruz no Amazonas para verificar se há a circulação da variante do coronavírus no Estado. Nós conseguimos observar a presença de três variantes. Uma dessas variantes é a variante que nós chamamos de P2. Ela é descrita como P2, que é a variante que circula no Rio de Janeiro. Mas essa variante também está presente em outros estados do Brasil, ou seja, ela já se propagou para outros estados. Além disso, nós temos uma outra variante, denominada aí 1B.1.128, que é uma linhagem também característica do Brasil, mas eu ainda não tenho essa ramificação, como eu tenho P1 para o Amazonas e P2 para o Rio de Janeiro. E outra linhagem identificada é uma linhagem que entrou no Estado o ano passado, nas nossas primeiras análises, e permanece até o momento, que é a B.1.133. Os especialistas alertam que, apesar de ainda estar em estudo, o que se pode afirmar é que ela é muito mais agressiva. O que é importante ter em conta com este estudo epidemiológico molecular? Algo muito claro que para toda a população tem que ficar enfatizada e que todo mundo tem que gravar como uma verdade. O vírus muda e essa mudança do vírus está diretamente relacionada a quantas vezes se transmite dentro de uma população. Quanto mais casos ativos tivermos na sociedade, mais chances de contaminar outras pessoas, maior chance do vírus mudar. O secretário de Saúde, Fernando Máximo, pede maior atenção e mais cuidado por parte da população. Nós estamos passando por um momento crítico, um momento de guerra, um momento onde todos nós temos que unir forças. O governo do Estado vem trabalhando arduamente, um batalhão de servidores das secretarias, especialmente da CESAL, vem trabalhando intensamente para que nós derrubemos essa pandemia, para que nós possamos salvar cada vez mais pessoas. Mas o nosso papel como cidadão, como rondoniense, é fundamental, cada um de nós tem que fazer a sua parte. Eu sei que a grande maioria da população já vem sacrificada há muito tempo, tendo que usar máscaras, ficar isolada, mas infelizmente tem uma parcela razoável da população que não se preocupa com isso, que não se preocupa consigo próprio, com seus parentes, que não se preocupa com o próximo. O governador Marcos Rocha, que liderou o encontro, inclusive com questionamentos, encerrou o evento destacando a importância dos estudos sobre as novas variantes e também pedindo à população que redobre os cuidados. É muito importante que todos nós da população e aqueles que já foram vacinados, que continuem utilizando os meios de proteção, usando a máscara, continue usando o álcool 70 nas mãos, deixando o sapato lá de fora de casa, são ações importantíssimas para proteger a população. E aí